Ronaldo, número 9, e Begrinstein, número 11. São os 11 do Barcelona. Treinador, excepcional jogador da Copa do Mundo de 74, Johan Cruyff. Vamos às escalações agora. Número 11. Para você, Zeke, número 1, Vitor, lateral direito número 2. O Ronaldo que vai aparecer é o quarto zagueiro, número 4. Ronaldo Luiz, lateral esquerdo, número 6, 12. E esse jogador que está numa forma extraordinária, Cafu. Um dos mais rápidos atacantes do futebol mundial. O Adilson. O Pintado, com a número 5. Cerezo, com a número 8. Raí, número 10. Grande ídolo do São Paulo, hein? Miller, Zeke, Balinha, que vai surgir aí, número 9. E o técnico, Tere Santana. Vai o árbitro dirigindo para o centro do gramado. Teremos o início da partida. Luz toda a Argentina. Parque Obata, Coreia e Japão. E a visão aérea desse maravilhoso estádio que foi palco das Olimpíadas de 1964. 60 mil espectadores. Título mundial em jogo. De um lado, Brasil. Do outro lado, Espanha. Começa o jogo. Brasil, nesta madrugada, lance a lance junto com São Paulino. Fulman. Tentava acertar um pouquinho o Raí. Chegou o Barcelona. Carrinho foi na bola do Raí. Vai marcar Luz toda a falta em cima de Laudro. Quando o Certeaba foi amaneciado nas proximidades da grande área do São Paulo, a falta favorece a equipe do Barcelona. 1 minuto 57 segundos deste primeiro tempo. Barreira do São Paulo lá dentro da grande área. Toda vez que tem uma falta, o Cullman vem para a cobrança. Tem que prestar atenção ali em Laudro. Raí vai para a grande área. Jete a pena do Jó. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Bem pintado, bem, bem. Vamos ver o Cafu. Chega bem o São Paulo. Vai fechando o Raí. Cruzamento seria para ele a farta cega do Barcelona. Da ponta lá para o lado direito. Desce o Barcelona. Ronaldo. Barrinho Cerezo. É empurrado, está certo e falta marcada pelo Guardiola. Grande lance para o Ronaldo Luiz. Boa perspectiva do São Paulo. Palinha, palinha. Ia acertar ali o Raí. Barcelona com perigo. Em costa de Ilson. Gol! Isto está escrabe. Isto está escrabe. Mais um primeiro gol do Barcelona. Os 12 minutos deste primeiro tempo. Houve uma indecisão. A Ilson foi dando dois, três passos para trás. Ele visualizou. E o Zé está exatamente dizendo isso. Vocês deixaram o homem chegar cara a cara. E bater por canto aberto. Sai o primeiro gol do Barcelona. Se bem que no troféu Ramon Carranza também aconteceu isso. Olha lá. O Padilson foi voltando. E ele meteu uma curva no ângulo direito. Fazendo 1 a 0. Barcelona, Jorei. Aliás, quando o Stoichkov chutou, ele sabia que ia fazer o gol. Ele bateu para comemorar o gol. O diabo é que o São Paulo perdeu a bola no ataque e ninguém voltou para a cobertura. Quem sabe agora o time se solta mais. Entra no ritmo normal que não estava apresentando até agora. Vamos acreditar que acabou. Isso. Passava ali o Ronaldo Luiz. Deu um driblezinho a mais. Passamento pintado lá para o Raí. Na falha ganhou. Capu bateu. Passa a bola. Espauna do Bizarreta. Quase empata o São Paulo em Tóquio. No erro, Capu olhou e bateu. Se viu só com a mão esquerda do Bizarreta. E ele de novo aparece na cobrança do escanteio. Raí. Foi um passe muito curto. Ronaldo. Dois grandes lances. Agora Raí. Vamos lá. Vamos empurrar esse time do São Paulo. Raí pela direita. Entre as pernas. Que finta espetacular. Na boca do gol aí no São Paulo. São Paulo com lances que levantam a plateia em Tóquio. Raí fez uma pinta. Mas que jogada. Impressionante. Vamos ver, Capu. Vamos ver, Capu. Não, ele atrasou. 1 a 0 o Barcelona. Tem que ter cuidado com o contra-ataque, hein? É, mas o Laudo perdeu e recebeu falta. Quer dizer, deu a falta que favorece o time do São Paulo. Boninho, Cerezo. Isso, lançamento longo lá para o Raí. Ficou com o Capu. Raí vai fechando no comando, na ponta. Enquanto que o Miller está do outro lado. Capu. Pintado. Veja o Palinha. Vai, Palinha. Acredita. Boa bola na cadela. Subizarreta. Tem que levar para dentro essa bola. De qualquer jeito, tenta a cadela. É isso que ele tentou fazer. Ronaldo. Palinha. Veja só o pintado pela meia esquerda. Visualizou do lado direito. Begrinstein. 22 minutos, primeiro tempo. Estádio Nacional de Tóquio, 1 a 0, Barcelona. Amor. Falta, falta, falta. Necessário até. 24 minutos, 55 segundos, deste primeiro tempo. Tóquio para você. 1 a 0, Barcelona. Lançamento é bom. Vamos acreditar nessa bola aí, Miller. O arremesso lateral para o time do São Paulo Futebol Clube. Miller, nas proximidades da bandeira de escanteio. Ronaldo Luiz. Saiu para o Ronaldo Luiz, que fecha bem. Saiu para o Zaneto. Subizarreta. Foi assim que ele faz um gol olímpico. Zumbizarreta teve que voltar. Estava longe, olha só. Ela ia cair lá dentro. Escanteio para o time do São Paulo. Parece que amadurece o gol do São Paulo em Tóquio. Bem fechadinho. Zumbizarreta chegou. O São Paulo não está conseguindo fazer essa passagem que fez pela primeira vez do Ronaldo Luiz pela esquerda ou do Vitor Capu pela direita, que é a grande opção de jogada. Como o Ferrer marca Miller no pau, homem a homem, a gente tem que torcer para o Miller ganhar uma só dele e ir para o fundo. Se isso acontecer, o São Paulo empata o jogo. Jogador do Barcelona. Caiu de bom jeito, hein? Eu acho que ele teve algum problema no pescoço. Ele caiu no lance que o Ronaldo entrou. Deu, inclusive, o cartão amarelo. O árbitro da partida, Lusto. Um para o Barcelona, zero para o São Paulo. Boa bola do Palinha para o Miller. Vamos a velocidade. Vai para a grande área. É só ganhar no Ferrer. Bom lance, Miller. Bom lance. Vamos ao gol. Gol. E aí 4 zagueiros da equipe tricolor do Morumbi Lá atrás para Kulman 31 minutos 56 segundos Primeiro tempo aqui em Tóquio Vai Toninho Cereza E a falta que favorece a representação do Barcelona no círculo central O primeiro foi marcado por Stosco Raí fez o gol de empate Kulman Tentado, cortava Lá do lado esquerdo, bom ver quem chega para a marcação Não deixa cruzar não, hein? Guardiola Kulman Aperta isso, isso, na bola Vamos sair rapidamente com o outro ataque Tem chance do time do São Paulo O Raí está lá pela meia Grande bola para o Raí Saiu Zubis da mesa Raí fechava quase, quase, faz o segundo gol para o time do São Paulo Tudo igual aqui em Tóquio Número 3, Guardiola Número 3, Guardiola Número 5, Eusébio Kulman Todo o time do São Paulo volta ali Procura marcar Defende, não quer tomar de jeito nenhum o segundo gol Tive que vinha perdendo de 1 a 0 Empatou brevemente Ferreira Cerezo corta para o time do São Paulo Ronaldo Cerezo O time do São Paulo vai se ajustando Pô, a bola iniciada Líder Por cobertura Olha o gol Líder 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 geschoss O Himam Tóquio Merecia 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 Cobrado de campeão Zubis A resta São Paulo Joga uma grande partida de areia bound Parece que quando São Paulo tomou o gol A adrenalina foi descarregada de uma forma total O time redquiri nossa Se compõe em campo Buscou empate 4 e 60 segundos Aos poucos do jogo Já voltando para as mãos Ou para os pés do São Paulo O cuidado na marcação é agora Lançamento do Barcelona Chegava ali o lateral direito o Vitor Cerezo Laudrup Boa pita do Laudrup Sob o Palinha Eusébio Não pode deixar cruzar exatamente Tá certo Ronaldo Volta ali Guarda de Laudrup Na tabela A bola passou Caiu do lado esquerdo Bericstein Zébio Zébio Chegou a sustar porque ele estava um pouquinho adiantado ali. Kuhlmann cortou, colocou pela linha de lado, arremesso para o time do São Paulo. 35 minutos, 27 segundos. Um São Paulo, gol de raiz. Um para o Barcelona. Gol marcado por Stoichkov. Adilson. Lançamento era lá para o Miller. Essa palinha, isso palinha, foi derrubado, foi derrubado, o Gil do Argentino estava em cima, marcou. Se quiser pode sentar dali na marca dos 36 minutos. Faltando 9 para o encerramento do primeiro tempo. Raim vai sentar dali, hein. Vai autorização do Luchó. Chegou lá no canto esquerdo, vem colocado o Zubis da frente. Você está acompanhando aqui na Bandeirantes, um São Paulo, um Barcelona. Zapu. Baqueiro. Do lado direito está Eusébio. Vai atrás dela, Bíblia. Laudro. Vitor. Adilson tenta colocar ali na fuga dois jogadores do São Paulo. Acabou facilitando a representação do Barcelona. No número 3 é o Guardiola. De Grinstein. Defec. Não deixa chutar. Isso, na bola. Tome e tem que sair rápido. Raim. Capu. Olha o Vitor que vai passar pelo Capu, hein. Vitor. Toninho, Cerezo. Três jogadores da marcação. Tem que virar rápido aqui. A Dilson. Daí para Ronaldo. Falinha vem encostando para receber. Miller. Olha o Falinha. Quase que ele passa a frente e vem Miller. Está espertíssimo Miller. E marcação. O Toninho evita que o jogador desça rápido. Amor atrás para a Coleman. Tentou tomar Capu. Eu acho que numa dessa alguém vai tomar essa bola, hein. Olha o lançamento em profundidade. É perigoso. Estou em nove. Aí, pintado. Aí, pintado. Capu. Vamos embora, Capu. Isso. O famoso drible da vaca para cima do D7. Mas abusou. Vaqueiro. Um para o São Paulo, um para o Barcelona. Trinta e oito do primeiro tempo. O Cruyff estava ali conversando exatamente com o jogador que está aqui na lateral, que é o Eusébio. Guardiola. Um a um. Tem ninguém aí. Sete. Um metro e oitenta e oito, noventa e um quilos, vinte e sete anos, o goleiro do São Paulo. Aí, o juiz acabou marcando a falta do Stoich Jovem. Em cima do D7. Está pedido para colocar a bola um pouquinho mais atrás. Já se movimenta o Vitor do lado direito para sair jogando, se quiser. Mas parece que vai bater para o campo de ataque o D7. Lançamento lá para o Miller. Monta aquele caderno da Raí e vai fechar. Terezo. Raí, juntamente com o Vitex. Do Barça. A Bíblia. Do Barça. Terezo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto